Para começar mais uma vez, uma nota de 2004 que eu peguei aqui, mas calma que já estou bem no finalzinho e daqui a pouco a gente passa para outro ano. É uma nota que fala que a Libri, ela soltou uma nota sobre o cancelamento da Primavera dos Livros. É própria do Publish News e aconteceu no dia 25 do 10 de 2004. O cancelamento da Primavera dos Livros de São Paulo em 2004 foi um ato de emergência. Com a finalidade de proteger o evento nos moldes que ele vem sendo efetuado nos últimos anos. A causa principal foi a falta de verbas. E é uma coisa recorrente, né? Desde 2004 vários eventos são cancelados meio que de última hora porque os organizadores não conseguem verba. Outra nota que eu peguei aqui também agora é de 2005, do dia 6 de janeiro de 2005. E diz assim, indústria gráfica cresceu 10% em 2004. A gente pegou essa nota da Pritcom World e ela diz que o setor gráfico era considerado na época, em 2004, um termômetro da economia. E fechou 2004 com desempenho positivo. De acordo com as estimativas e as preliminares da Abigraf, da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, o crescimento em 2004 foi de 10%, atingido o faturamento global de mais de 5 bilhões de dólares, contra 4,5 bilhões em 2003. Essa outra nota é no finalzinho de 2004, no dia 29 de dezembro de 2004. E aí eu achei ela meio que por acaso e achei interessante porque a gente tá gravando isso numa segunda-feira, que é o dia do Met Gala, lá em Nova York. E aí o nome da nota é Morre a escritora e ensaísta Susan Sontag. Pra quem não sabe, ela foi uma escritora e ensaísta super conceituada na época. E a nota diz assim, é uma nota do valor econômico. Diz que a intelectualidade ocidental perdeu uma das suas vozes mais lúcidas, resistentes, polêmicas e inspiradoras surgidas na metade do século XX. Ela era uma escritora e ensaísta e morreu aos 71 anos por conta de uma leucemia. Durante sua carreira ela lançou romances, contos e peças de teatro. E ela lançou um ensaio que foi muito famoso, que chama Notes on Camp. Que é em cima desse ensaio dela, que tá sendo o tema do baile do Met Gala esse ano, lá em Nova York. Você vai ter que tirar da minha frente porque eu preciso ler essa partinha aqui. Calma aí. Esse ensaio da Susan, ela conclui que tudo que é extravagante... Volta. Esse ensaio da Susan, ela conclui que tudo que é extravagante... Eu não sei falar extravagante. Take 10. Nesse ensaio da Susan, Notes on Camp, ela inclui tudo que é extravagante, exagerado e não natural. E isso, no caso, vai se refletir nas roupas. Eu acho bem legal quando junta a literatura, esses ensaios de pessoas intelectuais e a moda. Já que eu gosto muito desse assunto. Na minha casa tinha muitos livros, assim, tinha uma biblioteca enorme. Meu pai era professor, minha mãe também. E eles... E meu pai veio do Nordeste, muito pobre. Então ele fez a vida dele pela educação. Então, o incentivo à leitura era enorme. Então, desde todos os contos clássicos de fadas e todos os livros infantis de Monteiro Lobato, enfim, tudo aquilo tinha disponível para mim. E também os autores nacionais todos. Eu lembro que, aos 14 anos, eu estava lendo o Vidas Secas pela segunda vez. Porque tinha todo o Graciliano, todo o Machado, todo o José de Alencar, tinha tudo. Então, o orgulho que eles tinham de quem lia muito é assim, olha, ela lê muito. Isso era um elogio, né? Era o maior elogio que eles podiam fazer. Então, na minha casa, a virtude era ler muito. Eu não cheguei nem na máquina elétrica. Eu comprei a máquina elétrica e não consegui trabalhar com ela. Aí eu fiquei com a minha olivete mesmo, no teclado, entendeu? Porque a minha cabeça é mecânica. Quer dizer, eu ainda estou naquele negócio. Me dá uma alavanca que eu moverei o mundo, aquela coisa aristotélica. Agora, me dá um chip que eu... A alavanca não presta para nada. Pode jogar todas as alavancas do mundo fora. Entendeu? Hoje tudo é com chip. Quer dizer, entende? Então, essa compreensão, o meu cérebro não faz, não. Essa transposição não faz. Eu não sei escrever no computador. Quer dizer, e nem sei inventar no computador. Quer dizer, outra coisa. Eu na máquina, meus dedos têm a velocidade no meu cérebro, quer dizer. Quando eu imagino a frase, ela nasce no tempo certinho do... Agora, se eu for escrever dedo por dedo no computador, a frase vai embora. Ainda mais que eu não tenha memória. O problema agora é o seguinte. Só existe um cara que conserta a máquina no Rio de Janeiro. O dia que ele morrer, eu estou perdido. O romance que eu estou escrevendo há mais de três anos, ele é ambientado em Brasília, São Paulo. Paris, um pouco em Barcelona. E quando eu terminei uma primeira versão, eu senti falta de um, vamos dizer, de algumas passagens mais enfáticas sobre Brasília. É que os verdadeiros lugares não existem no mapa, né? Eles não existem, só existem na nossa memória. Esse é o verdadeiro lugar da literatura. Eu tenho que ser possuído por uma... por uma ou várias questões. Por algum problema, alguma... alguma coisa que me toca profundamente. E tudo parte disso. Eu acho que no mundo em que... há tantos livros, né? Cada vez mais livros, você precisa ter mais cuidado para publicar. mas também não escrever qualquer coisa. Publish News, a entrevista. Pedro Almeida, editor, publisher da Fábio Editorial, editora que você inventou. É, do zero, do zero. Foi um plano, assim, de... Só de pensar, né? De sonhar a editora foram cinco anos. E... Cinco anos, assim, imaginando como seria, o que publicaria, imaginando logotipo, né? Selo editorial, quais eram as linhas. E depois que eu não botei em prática, é... Mudei muita coisa. Por exemplo, eu não pensava em publicar tanto autor nacional. Em áreas de ficção. Tem um livro que marcou muito a minha geração, que é chamado Marketing de Guerra. Você ouviu falar dele? Não. É, ignorante. 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 Vocês esperam que tenham ouvido falar. Ele falou assim, pegue um flanco, extremamente pequeno, e defendam. Do que você defender vários flancos ao mesmo tempo. Então, tirado isso para a área de marketing, eu pensava assim, pegue uns nichos, que sejam promissores, mas desimportantes para grandes editoras. Então, não é um negócio para grandes editoras, mas que pode ser no futuro. E foi aí que eu entrei. Eu acho que o editor tem que fazer o que sonha com o que sabe. E agora, estou me dedicando também ao jabuti. É, pois é. O lançamento do prêmio vai acontecer ainda este mês. Então, as novidades todas somente a partir dessa data. Novidade que é categoria nova, ou reforma de categoria. Você não fala nada, você não fala nada. Mas nem isso. Não, eu não posso falar. Como é esse trabalho? Qual é a responsabilidade do curador? Trabalha com... Cada categoria tem um... Há três jurados, são editores do Brasil inteiro, autores independentes do Brasil inteiro. Então, assim, a responsabilidade é fazer um processo que tenha a maior lisura possível, que não tenha nenhum tipo de... Assim, que evite... Assim, um jurado não pode ser... Não pode ter relação com nenhum livro concorrente. Você que escolhe o jurado? Não escolhe sozinho, não. O júri pode ser... A gente recebe muita recomendação de pessoas comuns. Vai abrir esse momento aí para que as pessoas, qualquer pessoa que você está assistindo, pode indicar pessoas para o júri. Nós, no ano passado, recebemos muitas. A diretoria da CBL, os editores do Brasil inteiro, os associados, os não associados, podem indicar. Isso não é uma questão importante. Ah, tem que ser associado. Não, não precisa. A gente precisa de gente competente, reconhecida, com valor, com trabalho. Reconhecido que possa julgar determinada categoria. Então, a gente está buscando isso cada vez mais em pessoas do Brasil inteiro, representantes de todas as regiões do país. Para que ele possa ser um prêmio nacional. Ia começar a falar assim, para pessoas do Brasil inteiro e a América Latina. Mas é o máximo que eu vou falar é isso. Como é que você chegou no livro? Porque você fez outras coisas na vida, né? Fiz, fiz. Minha história... Eu tenho um... Eu fui militar. Eu tenho uma... Hoje eu tenho uma... Capitão? Não, não. Eu fui sargento. Ufa. Para qual força? É... Força Aérea. Tá. Trabalhava na área de controle de tráfego de aeroportos. Você queria ser piloto? Não, nunca quis ser piloto. Eu queria só dizer o que eu tenho que fazer. Eu trabalhei na... Tipo um editor. É, basicamente. É assim, vai por esse caminho, faz essa reta. Não, faz uma curva. Trabalhei cinco anos aqui no aeroporto de Congonhas. Não é? Até o ano... Então foi até o ano de 94. Foi quando eu consegui pedir baixa. Mas, eu queria comentar assim, alguns anos a gente vem se reunindo, né? Os amigos dessa turma, era uma coisa de 450 pessoas, que se formou em 87. E a gente vem se reunindo para ano a ano, né? Uma comemoração, um encontro anual. Tem sido muito agradável. E eles comentam que assim, eu sou o personagem mais exótico dessa turma. Porque as pessoas, em geral, foram para empregos públicos, e eu fui para a área do livro. Tinha uma questão, uma família numerosa, que não dava para... Assim, não havia no Rio de Janeiro grandes perspectivas. Família de classe média baixa, que sempre estudou em escola pública. Quando eu entrei na Força Aérea e depois vim trabalhar em São Paulo, eu diria que o meu horizonte se abriu bastante. Então, assim, eu era um morador do subúrbio do Rio, Vila da Penha. Eu me tornei eleitor sozinho, porque eu não sou de uma família assim, sabe? Eu fico admirado quando eu vejo assim, ah, meus pais liam e deixavam as obras pelo redor da casa. Não, eu tinha uma biblioteca, havia o valor, mas não era uma família assim de pessoas que liam o tempo todo. Então, assim, eu entrei meio que nessa sede de querer conhecer mais. E aí, eu fui trabalhar como assessor de imprensa, como voluntário, numa instituição. E daí, a primeira editora mesmo? Foi a Madras. A chegada a me tornar editor foi uma decorrência do número de projetos que eu começava a apresentar, de autores que eu começava a levar. O reconhecimento vem com o trabalho. E veio? Veio, veio, veio. As pessoas hoje têm muita pressa, assim. Eu tô completando esse ano 26 anos no mercado editorial, assim, nada foi muito rápido. O que você quis ser quando eu cresci? Quando eu era pequeno. Olha, eu queria ser engenheiro agronomão. Eu acho que muito da profissão e das áreas que a gente escolhe vai ser como a vida se apresenta. Quem são as pessoas mais importantes? Eu não sei se dá pra elencar três, cinco anos. Eu acho que os pais. Mesmo quando, assim, minha mãe é a figura mais importante pra mim. Minha mãe já falecia até uns 25 anos ou mais. Existe hoje na nossa cultura uma coisa, assim, de tentar desconstruir tudo. E às vezes a gente desconstrói uma coisa e não põe nada no lugar. Às vezes vem uma coisa que tenta desconstruir, por exemplo, o casamento, desconstruir as relações. Assim, elas existem porque precisa ter continuidade, porque precisa ter segurança. Então, largar tudo isso e desconstruir essas coisas, assim, do nada, eu tenho pensado muito. Assim, eu não terei filhos, tem uma escolha também. Tenho cachorros, então são como filhos. Mas eu penso nessa coisa da estabilidade, não acima de qualquer coisa, mas de não ficar indo no primeiro canto da sereia, que parece ser muito sedutor, do excesso de liberdade, quando você pode ser inconsequente. Quando eu assumi a minha homossexualidade, publiquei artigos, publiquei livro sobre isso... O seu ambiente do livro? É, eu fui autor do primeiro processo de preconceito no ambiente de trabalho. O processo que rolou por 10 anos, imagina que um processo público desse assunto é desgastante, sobre preconceito no ambiente de trabalho. Para mim, a militância importante não é a festiva, simplesmente. É a militância que você realmente busca direitos. E eu sei que foi assim, eu quero ser respeitado. Eu quero entrar num supermercado e se eu estiver com um companheiro, eu não quero ter que suportar alguém olhando torto para mim. Essa pessoa, assim, está envergonhada. E não eu. Pedro, última coisa, então. Você não trouxe nada para o Museu de Tudo, mas vai me mandar, não é isso? Eu trarei, tenho uma ideia muito boa, que eu acho que combina com o espírito desse programa, combina com o espírito do apresentador. É um baralho que eu trouxe, quando eu fui à Grécia, eu trouxe de lá um baralho que... Ele é feito com aquelas reproduções de pinturas gregas, erótico. Obrigado, Pedro. Imagina. Obrigado a vocês. Acabou agora? Eu estou esperando você falar alguma outra coisa. Não, não vou falar mais nada.